O Renato Santos subiu para tentar o cabeceiro, levantamento, Marcos Gonzalez e Fernando Brás! Espetacular! O goleiro do Vasco foi lá embaixo para colocar essa bola para escanteio. Veja aí, o Marcos Gonzalez subiu de cabeça no cantinho, Fernando Brás! Faz um milagre! Que bola, que bola! Foi buscar o goleiro do Vasco quase em cima da linha. Muito tempo de bola do Gonzalez para subir mais do que o Douglas ali. Conseguiu a cabeçada e que defesa espetacular, né? Indo para trás, conseguindo dar um tapa já com a bola muito próxima do kick, defesaça do Fernando Brás. E o Wagner Ló ficou ali, colocou as mãos na cabeça porque não acreditou na defesa do Fernando Brás. Olha a bolinha, hein? São muitos jogos, é muito jogo, bons jogos. Neste domingo tem mais gol na rodada depois do ataque da portuguesa. Luiz Ricardo, o lançamento no meio da área. Ananias bateu para o gol! Muriel! Que defesa do goleiro do Inter, num giro acrobático do atacante da portuguesa. Veja aí, Ananias. Dominou, girou, bateu. De estar pintando, talvez vai lá. No cruzamento, Lincoln, o Fábio pegou! Lá no cantinho, o Fábio salvou o Cruzeiro! A jogada do Curitiba lá pelo lado direito, no cruzamento do Rafinha, o Lincoln caminhou no canto, o Fábio foi lá para buscar. E entrega essa bola para o Thiago Neves, levou para o pé esquerdo o Thiago, entregou para o Carlinhos. O Carlinhos domina, Fred se movimenta, levantamento, olha o Sobis, defendeu o Saulo! Voltou no Sobis, cruzamento, volta de novo no Sobis. Incrível a defesa do Saulo! Aí o Carlinhos dominou o cruzamento, o Sobis desvia e a bola vai sobre o gol! O cruzamento desvia para a defesa monumental do Saulo! O Saulo, ele defendeu um pênalti contra o Atlético Goianiense. O Aprilo! O Francisco do Saulo, ele специista, pedido, faizadeiros! São Moistão, quem fosse o Silvio é o Diputador?